Música Neste capítulo, Moisés exorta os israelitas a guardar os mandamentos de Deus, mas especialmente a se proteger contra toda comunhão com idólatras, e mostra-lhes as muitas razões pelas quais tem de se comportar dessa maneira. Assim, este capítulo, capítulo 7, é uma advertência contra a infidelidade. A orientação, amigos, é clara. Não façam alianças com pessoas do mal. Não estabeleçam parentesco com pessoas que estão fora da aliança de Deus. E como parte dessa advertência, Deus apresenta algumas bênçãos, bênçãos decorrentes da obediência. Por exemplo, do verso 12 ao 26, por exemplo, bênçãos familiares, famílias fortes, bem estabelecidas, bem estruturadas, com saúde e paz, bênçãos no trabalho, bênçãos no convívio com os outros, não haverá medo e não haverá temor dos inimigos. Como tudo isso será possível? Tudo isso será possível porque Deus estará no comando e também estará dando apoio aos nossos empreendimentos. Querido amigo e amiga, uma outra verdade importante aqui. Deus não nos escolheu porque somos bons, não nos escolheu porque somos melhores que os outros, não. Deus nos escolheu porque nos ama e porque é fiel em sua aliança. Por isso, precisamos espalhar a salvação a todas as pessoas, para que todos tenham a oportunidade da redenção. Hoje, viva como um evangelista. Que Deus abençoe você.